Essa homenagem eu faço à Rosana, que vem trabalhando junto à classe dos comerciários aqui da cidade, que é uma classe grande, e que todo dia é aquele que trabalha no balcão, é aquele que faz aquele serviço mais importante no fundo, que é para servir as pessoas. São os trabalhadores mais humildes que servem as pessoas através do comércio. Então eu estou aqui homenageando o trabalho dela para a nossa cidade, e dizer que eu tenho muito orgulho de ter ela também como minha amiga, uma pessoa que sempre vem me apoiando em tudo que eu faço na política. Então, além disso, uma parceira minha. Então, eu queria aqui deixar o meu carinho e dar os parabéns para a cidade, que hoje é o dia da cidade, apesar de ser dia 19, é o dia antecipado do nosso aniversário. Então é uma homenagem da nossa cidade para as pessoas que fazem a diferença para a nossa cidade. Quero também aqui deixar o meu carinho a todos homenageados, são todas pessoas especiais, pessoas que eu tenho um carinho grande, e de ter muito orgulho de ser minha primeira medalha, primeira vez que eu estou aqui, e dando para uma pessoa muito especial. Muito obrigado. Boa tarde. Eu quero cumprimentar o nosso prefeito, o ilustríssimo André Pessuto, que vem fazendo um grande trabalho aí, com grandes dificuldades que ele vem enfrentando aí, o nosso ilustre presidente da Câmara, Héctor Barone, o nosso ilustre Heitor, representando toda a nossa autoridade aqui, e toda mesa eu cumprimento, e cumprimento todas as mulheres aqui em respeito à Dona Isserge, que eu conheço ela desde a minha juventude, ela conhece toda a minha vida, toda a minha caminhada, que eu comecei desde muito jovem, tive que abrir mão de muitos dos meus sonhos para conseguir estar onde eu estou, de dizer com muito orgulho que a minha faculdade foi a vida, e a vida é uma faculdade muito importante, onde a gente aprende muito, a gente aprende, a gente cresce, e eu estou muito emocionada hoje, gente, eu vou pedir até quebrar o protocolo, porque eu cheguei atrasada hoje aqui, foi por motivo de família, foi por motivo de doença, eu estou com uma pessoa na UTI, e a gente está só esperando, infelizmente, o telefone tocar. Então, é assim, a minha vida foi de muita luta, eu vim para a Fernandópolis, eu sou fernandopolense de coração, vim para a Fernandópolis com 12 anos de idade, trabalhei em vários trabalhos, inclusive de empregada doméstica, Dona Isserge conhece a minha história, e fui crescendo, trabalhando em escritórios, depois fui para o comércio, onde eu trabalhei em várias lojas, tenho 20 anos de Casas Bahia, e o que eu não fiz lá atrás, o que eu tive que abrir mão, Deus me proporcionou grandes coisas no futuro, e chegando à presidência do sindicato há sete anos, trabalhei muito, e cresceu muito o sindicato, levei muito o sindicato para todo o estado de São Paulo, fiz quatro anos, um trabalho fora do país, em Buenos Aires, em outros países, que nós conseguimos levar o nome de Fernandópolis através de um grupo chamado Uniaméricas, que unimos seis países, levando o nome de Fernandópolis de todo o estado, através de um grupo de mulheres, representando as mulheres do estado de São Paulo, então a gente vem levando, fazendo esse trabalho, e levando o nome de Fernandópolis, e aqui, agradecer também à prefeitura, que abriu vários espaços para a gente estar fazendo eventos, como a inclusão de deficiente físico no mercado de trabalho, que a gente já fez dois eventos aqui em Fernandópolis, graças a Deus, através desse evento, a gente conseguiu várias vagas no comércio, trouxemos para cá também, foi feito aqui na Câmara, com a abertura da prefeitura também, com o apoio da prefeitura, o encontro da infância e juventude, nós fizemos aqui também o encontro da fórum em rede Criança Não Trabalha, com o apoio da prefeitura, das secretarias, de todas as escolas, do Poder Judiciário, então, assim, a gente vem trabalhando, vem trazendo muitas coisas, e isso eu agradeço muito a Deus, e a todos os meus colaboradores, aos comerciários, e essa medalha eu não recebo sozinha, eu recebo em nome de todos os comerciários, todos os meus colaboradores do sindicato, da minha diretoria, e com o apoio aqui do vereador Murilo Jacó, eu jamais esperava receber uma medalha dessa, é com muita honra que eu recebo essa medalha hoje, porque de uma pessoa de onde eu vim, da humildade que eu vim, do berço que eu vim, hoje está ocupando esse cargo, eu agradeço muito a Deus, e Murilo, muito obrigado por essa honraria que eu recebi hoje, de coração, muito obrigada mesmo. Obrigada.